A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Silvio, o impeachment da presidente Manocef foi golpe ou não? Não, eu penso que não. O que é o impeachment? Primeiro, é um tipo de recurso previsto na legislação, na própria Constituição. Tanto que, depois do Collor, que foi aquele impeachment tão conhecido, já houveram 128 pedidos e desses 128, 51 pela legenda do PT. Então, o impeachment tem um rito, ele faz parte da... Eu considero que o muito bom para o Brasil, para a nação, para nós, seria que não houvesse nunca necessidade de pedir impeachment. Agora, sendo pedido, neste caso, quem apresentou ele foram três juristas reconhecidos, ele passou, por exemplo, num dos primeiros momentos pela OAB Nacional. A OAB Nacional tem 28 seccionais regionais. Das 28, 27 foram a favor, uma foi contra. Então, eu citei a OAB porque nós estamos tratando, assim, de uma instituição que tem essa área aí do direito, do que é certo e do que é errado. Agora, se é golpe, veja bem, eu sou do PDT. O nosso partido, quando houve na Câmara uma decisão de encaminhar ou não, já houveram membros do nosso partido, deputados federais, que votaram pelo encaminhamento. Quando ele chegou, depois do trâmite que teve em comissão, em uma daquelas outras instâncias que discute bem e entende o assunto, e apresento a proposta aí ao Senado para tomar a decisão jurídica do sim ou não, o nosso partido tem três senadores. Os três votaram pelo impeachment. Eu me lembro, assim, que eu acompanhei lá, porque tem pessoas que já foram do meu partido, autoridades que já foram, não estão mais, mas que eu tenho consideração grande sobre essas duas, que eu vou citar. Um deles é Cristóvão Buarque, grande senador. Ele também votou pelo impeachment. É um homem íntegro, inteligente, conhece a legislação. E o Miro Teixeira é um deputado de 11 mandatos. Quatro deles ereditos pelo PDT, no Rio de Janeiro. Também votou pelo sim. Então, é uma coisa que para chamar de golpe é complicado. Um bate e volta rápido. O dia da independência do Brasil foi golpe? Não, eu penso que não. Porque, embora seja assim, o golpe é muito mais caracterizado, diferentemente deste momento, que tem um enquadramento de lei, e está se sabendo se aquele enquadramento está correto, o golpe é caracterizado por um atrito. E foi, a independência do Brasil começou com independência ou morte. E a revolução da filha, não foi golpe? Olha, naquele momento, o Bento Gonçalves uniu os gaúchos e nós nos decretamos independentes do Brasil. Pode sim, até mesmo porque não tínhamos naquela época a legislação que temos hoje. Mas, vamos dizer assim, para nós, e eu sempre participei dessa, estou logo que chego dia 20 para participar de novo, eu participo com vibração por aquele momento ali. Mas, eu acho que foi um golpe. E aí, é o seguinte, como nós estamos em 1800, em 1852, TAPS se declarou, se emancipou, se declarou independente também. Não foi golpe, viu? E aí, é o seguinte,